O negociador europeu Michel Barnier fala mesmo em desperdício de tempo. Bruxelas mantém exigência, entre outras, do acesso de barcos de pesca europeus às águas britânicas e quer garantir que ambas as partes tenham regras semelhantes sobre uma vasta gama de questões. Tanto Londres como Bruxelas dizem querer evitar o cenário de não acordo por todas as restrições comerciais e taxas que isso implicaria, mas o tempo está a esgotar-se. Se não houver acordo que entre em vigor a 1 de janeiro de 2021, passam a aplicar-se as regras da Organização Mundial do Comércio, que implicam, entre outros, controlos e direitos a duaneiros. O governo português anuncia a compra de cerca de 7 milhões de doses da vacina para o novo coronavírus. António Costa garantiu que a vacinação será progressiva, universal e gratuita. Quanto à data prevista para o início da vacinação dos portugueses, António Costa mostrou-se cauteloso, não se comprometendo com nenhuma data. Teste da Covid-19 é através do gargarejo. Há poucas semanas do início das aulas, a Áustria apresentou um plano para o funcionamento das escolas em plena pandemia da Covid-19. Cerca de 15 mil estudantes e 1.200 professores vão ser testados ao novo coronavírus. No entanto, a desconfortável zaragatoa é posta de lado. As crianças vão gargarejar uma solução de açúcar e sal durante um minuto e depois cospem o líquido para um tubo para ser examinado. Numa altura em que o número de testes realizados cresce dia após dia, os cientistas oferecem um método simples, sem qualquer interesse financeiro, pois até mesmo crianças de 6 anos de idade conseguem gargarejar sem problemas. Mas... Música Transcrição e Legendas Pedro Negri